Eu gosto dessas séries medievais, mas essa não me agradou nem um pouco. Valeu Wellington, valeu The Sunny, valeu Williams. Tô curtindo Hello. Essa é a série do jogo? Pô, esse aqui ficou bom. Vocês não tem noção da quantidade de suporte que eu recebo no Discord pra remover nos meus servidores esse muro aqui, ó. O pessoal vai colocar esse muro, galera, e coloca ele colado assim, aí se tranca dentro da base. Vocês não tem noção, pessoal, a quantidade de suporte que eu recebo de remoção desse muro, cara. Muito, muito, muito. É todo dia, no mínimo, dois, cara. Por exemplo, o pessoal vai colocar esse muro aqui, ó. Você sempre mede aqui, ó. Ó, chegou aqui, é o ideal, ó. Que nem tá aqui, ó. Aí o que o pessoal faz? Me bota, eu não sei como consegue se trancar. Coloca aqui assim, ó. Daí não sai da base. Ó, esse aqui é o top, ó. Nossa senhora, minha barba cresce um pouco e já começa a me coçar tudo, cara. Não consigo ter barba. Tem gente que gosta de barba, galera. Eu em dois dias, dois dias e meio. Olha como é que tá já, cara. Meu Deus. Eu odeio barba. Eu tô pensando seriamente em fazer uma depilação a laser na cara. Será que o Oliver irá raidar a megabase? Isso aqui é spoiler ou não? Aquela base foi raidada, mas ele não pegou os rockets. Porra, eu odeio esse novo decay do Rust, né? Ah, não recuperou a base ou era... Você colocou essas portas aí? Não, acho que não. Senão eu estaria de novo. Não, não, tá caindo a decay e tudo. É. Não, do jeito que ele não está entrosado hoje aqui, senão vai amassar ele. Aham, nossa, nós estamos no entrosamento. Olha, olha, isso explode, cara. Aí era bonito. Não adianta ir no shield hoje, eu fico com ele ali. Nossa, ele tá um, ele tá um. Fica mirado na base. Ah, que droga. Aqui dentro ele upou. Nossa, tem codiloc verde lá dentro por tudo. Caralho. Caralho. Aí você toma. Dia da mãe, galera. O cara me bota sentry gun. Vamos sair vivo também? Não sei, cara. Tem aqueles bagulho de pixel pra bugar, não é? Não. Arrumar? Aham. Saia mais pra longe, assim, ó. Viu? Tem cada gente burra nesse Rust. Mano, acho que tem um cara olhando lá na base à esquerda. Tem, tem, tem. Tá lá na janela. Tem uma bala. Sertei, sortei. Eu pego um cobre. É só desvainar. É só desvainar pra pegar o armário. A cara de novo aí, filhão. Bom, deixa eu fazer ele não nascer aqui. Bom, quebrei as camas dele aqui. Não é pra ele nascer aqui. Aonde que o cara tá olhando nós? Ele tava na janelinha do SE, mais ou menos. Pode atravessar o link do cover pra você. Aham, você vai ter que cair de cover. Eu vou lá pra base guardar isso aqui e vou voltar com mais base explosiva. Ah, eu vi que ele acendeu lanterna lá dentro. Aham, eu vi que ele acendeu. Aham, eu vi que ele acendeu. Já configurou o spray de AK? Ainda não. Sacanagem quebrar uma porta de metal com a pedrinha. Quando quebrar eu saio correndo. Apareceu, veio pegar o loot dele. Fiquei morrido, né? Tem cor janelinha ali. Ele passou pra aquela que tá bem preta ali, ó. Mata preta. Aí, voltou. Eu vi. Vai sair lá em cima. Aham. Olha, vai apontar lá em cima, perto da eólica. Feito já, já vai correr. Ui, 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 cara. Você abaixou na hora. Eu já dei um peito nele. Tranqueira, galera. Tava esperando pelo menos alguns baús aqui dentro. Queria pedra, né? Oxi, tebrou. Só pra ele ter que quebrar pra passar. Não vou perder tempo e grifar a base. Lucramos uma cêntrica. Caraca, quer repostar quanto que esse cara é burro o suficiente pra estar com aquele armário ali de fora liberado ainda, cara. Ó, vambora. Aí já deu o que tinha que dar. Só subir. O cara é ruim. Eu já vi o cofre. A gente tinha visto o cofre já, meu macho. Olha ele aqui. Eu acho que ninguém fez, hein? Eu acho que ninguém veio barco, cara. Puta merda. Tem 10 tipos de medo de... Ah, pula. Eita. Ufa. Cara, sou muito piloto. Cuidado, hein? Ae, xeribote. Aham, tô me curando aqui. Mentei. Ah, sobe. O que que deu? Tá pitando porque acabou o tempo do barco. Ae, ae. Ae, ae. Ae, ae. Putz, ae. Não. Vai começar a dar radiação na gente. Sai daí. Tente empurrar. Ae, agora foi. Aí, vai. Meu Deus. Ufa, saí ainda. Nossa, cara. 70 de radiação. Dá a seringada aí. Tenta mirar no meu pé. Olha pra direita. Botão direito do mouse e tenta acertar meu pé. Vou ficar de lado, ó. Tenta acertar meu pé. Não, do outro lado. Do outro lado. Com a seringa. Com a seringa na mão. Não vai. Não, mas era o botão direito do mouse. Ah. Esse foi. Foi, boa. Já não morro mais. Essa base aí. Era a guarda de radar, hein, pessoal. Essa aí é, mano. Ah, é lá na esquerda, lá. Não na esquerda. Tô vendo o carinha lá fora. Pera aí que eu vou alinhar. Pegou mais counter lá ainda. Acertei, acertei. Boa. Tentando deixar o L paradinho. Eu vou carregar. Fez tech aí, né? É. Nossa, passou do lado. Cuidado, acertando em mim. Acertei em mim. É, só usa uma bandagem e seringa. Aham. É uma bandagem só. Aí, Gerald, aí. Apelou, né, galera? M249 apelou, mano. Caramba, hein. Olha, dá pra você ir estourando pelaquela porta ali, ó. Se tivesse entrado aí, fodeu. Que delicinha de fornalha. Ih, muita coisa. Na fornalha grande tinha. Boa. Pô, cuidado, hein. Cuidado, cuidado. É trap isso aqui. O cara tem um bagulho de dar choque. E se ele tiver online, ele mata nós. Aonde? Aí tem uma bobina Tesla aqui. Segue esse fio. Ah, tô vendo. Droga, não grudou? Por que não tá grudando? Vai ter grudado. Porra, não quebra essa desgraça? Tá mal dando de bala normal, galera? Toma. Tem porta. Tem até uma work aí pra reparar as balas explosivas. Hum, tem sentry gun aqui, ó. Trapishotigo ainda. Porta blindada. Ixi, tá chato de raidar essa base aí. Eu acho que o loot dele vai estar aqui embaixo ainda. Tem que... Ah, vai. Geralmente usar o armário no meio. Essa base aqui é pro armário. Tá aqui, ó. Duas paredes. Pode ser um metal e uma blindada. Pode ser 16 mais 8 ou 8 mais 8. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.